A gente chegou aqui no Licos e ele Ele apresentou essa proposta desse projeto novo que ele tinha em mente de fazer E que ele também queria gravar algumas músicas desse show que fosse rolar ao vivo Pra poder lançar depois, com vídeo, no YouTube, em todas as redes de streaming, Spotify, essas coisas assim Eu achei genial, porque gera material, conteúdo novo e um conteúdo diferente, né? Gravar um show em estrutura de vídeo e de áudio pra poder divulgar depois Dá muito, equipamento, ensaio, decoração, sabe? Tipo, detalhes mesmo pra deixar tudo perfeitinho pra que seja um projeto lindo, né? E realmente tá um projeto lindo É daquelas coisas que você se orgulha de compartilhar depois, né? Ao mesmo tempo que foi limpo, foi uma coisa crua Foi gostoso Foi leve Eu achei uma experiência super leve Gostoso de ver, gostoso de participar Foi bem isso A gente participou de um processo todo De chegar De perceber a ideia que eles queriam passar De ter uma conversa com o público A ambiência Cara, porque quando a gente chega Você já entra no clima Tem um processo de entrar no estúdio Você vê a mesa Ver as coisas acontecendo Ver todo mundo se preparando pra dar o rec Não, aí você fica sabendo Ok, rolou um cuidado Rolou um É, é uma parada refinada É, é uma parada refinada Com quem tá aí pra ouvir você E é, é uma parada refinada Com que você está aqui É, é uma parada refinada Você já sabe Eu tenho essa lista